Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando pra vocês como que tá funcionando aqui o evento do Star Wars, tá ligado? Relação aqui de recompensa de graça, desafios, né? Se vale ou não a pena comprar o passe pago, né? Porque o que acontece, esse evento trouxe essa questão aqui do mini passe de batalha, né? Que já aconteceu em eventos passados, como o de Dragon Ball, o evento mais procurados Só que dessa vez tem a opção de você comprar um passe pago também Essa parte aqui de cima, os itens em azul, todo mundo pode pegar de graça, tá? Você não tem que pagar nada, inclusive a skin aqui do Soldado Clone é de graça, assim, né? Pra todo mundo, né? Basta você conseguir 11 mil aqui de reputação galáctica Que o Jarno fala um pouco mais sobre isso E aqui embaixo em vermelho é o passe pago, tá? Você paga uma quantia em V-Bucks, que é mil V-Bucks e você pode pegar esses itens aqui também Aí eu vi muita gente tá na dúvida se vale ou não a pena pegar Porque tá mais caro, inclusive, do que o passe de batalha de temporada, tá ligado? Que vem muito mais itens, ali vem mais skins E a 50 V-Bucks a menos Aí a galera tá nessa dúvida Só que, manos, vale muito a pena de qualquer maneira, tá ligado? Porque são 3 skins aqui que você ganha, tá? Não são estilos aqui, são 3 skins, beleza? Aqui, ó, do Trooper da Matilha É uma skin Essa outra skin aqui é outro Soldado Clone E esse aqui de graça que você consegue é outro Soldado Clone, tá ligado? Então o que acontece? Não são estilos, né? São skins diferentes mesmo Para você estar pegando E outra coisa, quando você compra o passe-pago Na verdade você consegue já outra skin automaticamente Né? Que é a skin que eu tô usando aqui agora Que é esse Trooper aqui, ó O Guarda, né? De Coruscant, beleza? Então, na verdade, são 4 skins que você consegue, né? Ao pegar o passe-pago, né? Pro mil V-Bucks E tá valendo muito a pena Fora aqui, a última skin que você consegue Que é o Darth Maul Manos, tá muito maneiro, tá ligado? Eu já tinha falado sobre ele antes Que é um personagem que eu já tava esperando chegar E que bom que a Epic Games colocou aqui nesse passe-pago Porque ele vai chegar na loja sim mais pra frente A Epic Games deu o aviso Que os itens aqui do passe-pago Eles podem chegar na loja no futuro Não são itens exclusivos, tá? Então não é como o Paz de Batalha Que são skins que nunca vão aparecer na loja Essas aqui, né? Podem chegar sim Então, se você quiser comprar, né? Só uma daqui pra frente vale a pena Só que vale muito, muito mais a pena Você comprar todas elas aqui pro mil V-Bucks Fazer as missões Que você consegue tudo por esse preço super barato Inclusive tem envelopamento aqui Tem mais XP Tem spray, mochila, picaeta Enfim, né, mano? Só avisando que sim Vale muito a pena você comprar esse passe Inclusive, se você quiser comprar, mano Qualquer item aí de Star Wars Apoiando aqui o canal Utilizando a tag Vagabito, beleza? Vagabito É ficar muito, muito feliz De verdade Dá uma força gigante aqui pro conteúdo E já que eu entrei aqui na loja Vocês podem ver, então, né? Novos pacotes aqui do Anakin É pro 2.100 V-Bucks Da Padmé 2.100 também Aqui tem mais, né? Trooper pra você estar comprando As skins, né? Separadamente tá pro 1.500 O Darth Maul ainda não chegou na loja Porque ele tá aqui nesse passe Né? Mas como eu disse Ele pode chegar sim mais pra frente A Epic Games já deu aviso Então se deu aviso É porque ele vai chegar, né? Mais pra frente na loja De qualquer maneira Mas aproveita, né? A chance Pra estar pegando por aqui E o que acontece? Pra você pegar os itens Basta você conseguir reputação galáctica Vocês tão vendo aqui Que eu tô com 200? É porque eu completei missão Pra você conseguir reputação, né? Basta você completar missões Vocês podem ver que Todas essas missões Aqui, Força Interior Elas foram liberadas hoje Eu fiz um cálculo aqui Se eu não me engano Deu 2.500 Que foi liberado hoje, tá? Então se você completar tudo Você consegue 2.500 Né? Você já consegue ali Dois itens Aí do passe, beleza? E claro, né? Vão ter muitas outras missões Sendo liberadas pra frente Se a gente descer aqui A gente vai ver, ó Que vai ser liberadas As tarefas dos clones A guerra começou Daqui 5 dias, ok? E claro, né? Vai ter mais tarefas Mais tarefas Eu acho que no total Vai ter tipo mais ou menos Sei lá, uns 12.000 De reputação, né? Pra você pegar Então, provavelmente Pra você pegar os últimos itens aqui Como o Soldado Clone E o Darth Maul Você vai ter que completar, né? Quase praticamente Todos os desafios do evento Se não todos, tá ligado? Então presta bastante atenção Não deixe, né? Tudo pra última hora também Pra não ficar corrido Lembrando que o evento Dura 3 semanas 21 dias Tá aqui em cima Não é somente 2 semanas Que geralmente é o tempo de evento E o Epic Games Deu esse tempinho a mais Outra coisa importante É que aqui em cima Vocês podem ver Que concluindo tarefas Eu já concluí uma Você consegue Esse negócio aqui Que eu esqueci o nome Que é isso aqui, ó O Holocron O Holocron Sith É isso aqui, tá aqui em cima E coletando 3 deles Você libera o Masa Delta, tá? Então o que acontece? Se eu fizer 12 missões Eu consigo um Holocron Se eu fizer mais outras Tantas missões Eu consigo outro Coletando 3 Você consegue essas A Delta aqui De graça Também, tá rapaziada? Então tá aí Um breve resumo Aqui do evento Relação de recompensa E tudo mais Tá valendo muito assim A pena você comprar o Pass Não deixa de comprar aqui Se você for completar Todas as missões Se você nem tá afim De fazer missão Não quer fazer Ou não vai ter tempo Vai viajar Nesse próximo mês Aí sim não vale a pena Tá ligado? Porque de fato Pra você pegar as recompensas Tem que fazer as missões Então é só Tá aí Um aviso E outra coisa Só falando das missões Que eu falei Até no vídeo Postado a Maiceiro Que elas estão Muito simples, tá? Essa missão aqui Aprenda habilidade de força Em Protagem e Fenda É a única missão Que é um pouquinho diferente Que não mostra a dica Aqui no mapa Mas eu já gravei o vídeo Que eu postei agora Maiceiro Dá uma olhada Caso você tenha dificuldade Nessa missão As outras é muito fácil Tá ligado? Tipo pousar na ilha Vasculhar a baú da república Já mostra os locais aqui Contratar um personagem Enfim, né? Mostra tudo aqui Já a dica do minimapa São missões simples Então, né? A única que é um pouquinho mais difícil Eu já postei o vídeo Pra vocês, beleza? Então é isso, mano Se você gostou De alguma forma Eu te ajudei aqui Explicando o evento Deixa o likezão Porque me ajuda muito E não deixe de apoiar Algum criador aí na compra Se você for comprar Esse mini passe Algum item de Star Wars Se quiser apoiar aqui o canal Manos, usando a tag Vagabito E agradecer muito, muito mesmo Então é isso, mano Valeu, falows E eu fui!